Marcas atualizam TVs OLED e mini-LED, notebook dobrável chega ao mercado, BMW que troca de cor é anunciado, Galaxy S21 FE tem data para anúncio no Brasil, Nvidia e AMD lançam novas placas de vídeo. Essas e outras notícias sobre a SES 2022 você confere agora no Plantão TC. Os novos notebooks estão entre os principais destaques da SES 2022. Um dos que mais chamaram atenção foi o novo laptop dobrável da ASUS, o ZenBook 17 Fold OLED pode ser usado dobrado com um teclado virtual ou um Bluetooth para ter uma tela de 12 polegadas. Já com ele aberto dá para ativar o modo PC para ter um monitor de 17 polegadas. A máquina flexível vem com processador de última geração da Intel e sistema sonoro da Harman Kardon além de prometer uma durabilidade de até 30 mil ciclos de abertura. Outra novidade no mercado é o XPS 13 Plus da Dell. Ele continua com o mesmo peso de antes mas teve seu design renovado. O sistema de refrigeração foi reformulado para ficar mais eficiente, enquanto o teclado agora não tem bordas e conta com um novo tamanho de teclas. O touchpad também mudou e passou a ser de vidro mesclado ao descanso de punho para o visual ficar mais limpo. Aqui também temos CPU de 12ª geração da Intel e Windows 11 de fábrica. Uma empresa que fez sua estreia em notebooks é a TCL. Ela apresentou o Book 14 Go, um modelo ultra fino pensado para estudantes e jovens profissionais. A portabilidade dele ainda está na autonomia de 12 horas de bateria e no suporte à conectividade 4G. Esses recursos facilitam o uso fora de casa graças ao chip Snapdragon 7C da Qualcomm. Quem disse que um carro precisa ter apenas uma tonalidade? A BMW mostrou na feira que é possível trocar a cor do carro com apenas um botão. A façanha foi feita no SUV elétrico ix com uma mudança de branco para cinza escuro. Ainda não temos mais detalhes de como ela ocorre mas sabemos que dá para escolher entre alternar de maneira acentuada ou gradual. A montadora não divulgou se a novidade vai se tornar uma opção comercial no futuro. Ainda no setor automotivo, a Sony apresentou o seu novo SUV elétrico na SES. O Vision S02 tem capacidade para até sete pessoas e ainda entrega conexão 5G integrada para instalar atualizações mesmo à distância. A parte interna possui vários sensores que detectam os movimentos do motorista e dão suporte a gestos e comandos de voz. Um verdadeiro carro inteligente, não é mesmo? As novidades neste segmento não param por aí. A divisão da Intel para carros autônomos, chamada Mobileye, apresentou um sistema em chip criado para automóveis sem condutores. O componente promete um formato mais enxuto que dispensa peças complexas de energia. Isso ajuda a reduzir os custos e melhorar a vida útil da bateria. O problema é que, para ver esse chip em ação, vamos ter que esperar até o final de 2023, quando os primeiros protótipos são esperados. Você deve se lembrar que a gente divulgou em primeira mão o hands-on do Galaxy S21 FE no final do ano. Agora, ele finalmente foi oficializado pela Samsung durante a SES 2022. As especificações seguem aquelas que já divulgamos, então, o grande destaque do anúncio fica por conta da disponibilidade. A Samsung vai lançar a nível global seu novo top barato no dia 11 de janeiro. Na mesma data, a filial brasileira da empresa irá realizar um evento que deverá servir para comunicar a disponibilidade do aparelho no país. Se você está ansioso para conferir o novo celular da coreana de perto, a curiosidade deve estar bem próxima de ser sanada. Antes de continuar, já estamos pertinho de um milhão de inscritos aqui no YouTube, então, se você ainda não é um deles, aproveita aí para fazer a sua inscrição e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo do TudoCelular. A SES 2022 foi palco para apresentação de novas placas de vídeo para equipar máquinas cada vez melhores em jogos e outras tarefas. Um dos exemplos foi a NVIDIA que lançou quatro novos modelos da série RTX 30. A principal delas é a 3090 Ti, considerada a GPU mais poderosa do mercado. Ela é capaz de alcançar um processamento de 40 telaflops e promete uma velocidade de clock superior à versão sem UTI. Do lado vermelho, a AMD revelou mais modelos de gráficos dedicados da marca Radeon. São cinco novos modelos da linha RX 6000M pensada para notebooks de entrada para não ter um custo elevado. Já a série RX 6000S fez a sua estreia com três GPUs voltada a notebooks ultra finos e leves. O foco delas está em manter o tamanho compacto do produto e fornecer eficiência energética. As principais empresas do mercado renovaram o portfólio de smart TVs com novos modelos. A Samsung foi uma delas com a aposta nas novas TVs Neo QLED com uma nova plataforma chamada Gaming Hub. Nela, o usuário vai conseguir acessar as principais plataformas de jogos em nuvem como o Google Stadia e GeForce Now, além dos títulos do console. A tecnologia mini-LED também ainda atraiu várias fabricantes. A Sony, por exemplo, anunciou televisores inéditos com recursos de iluminação em conjunto com a resolução 8K. A TCL aposta no painel de 144 Hz com a tecnologia OD0 que permite usar os mini-LEDs com um perfil ultra fino. Já a Panasonic preferiu focar na sua linha de televisões OLED. Elas prometem tamanhos maiores e mais brilhantes além de uma latência menor para agradar principalmente o público gamer. Uma das principais empresas nos anúncios de smart TVs foi a LG. A coreana oficializou novos modelos 8K além das opções OLED e EVO e de 97 polegadas, o Kned Mini LED com 100% de consistência no volume de cores. O destaque está no novo processador A9 que promete um maior controle de temperatura nesta nova geração. Além disso, o novo WebOS 22 ganhou mais recursos para tornar o sistema mais personalizado para cada membro da família, por exemplo. Chegamos ao final de mais um Plantão TC com um resumo do que foi destaque nessa edição da SES. Agora queremos saber de você o que achou das novas TVs lançadas. Gostou do notebook dobrável e da BMW que muda de cor? Qual foi o anúncio da feira que mais te chamou a atenção? Responde aí para a gente no espaço abaixo e aproveita para conferir estes e outros detalhes lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.